O repórter vai acompanhando a viatura do primeiro batalhão da Cordã, onde conseguiu capturar um acusado de tomar do cordão de uma assessora de uma vereadora. Só que ela não quis falar, mas os policiais aqui em Ronda, do policiamento motorizado aqui no centro, conseguiu capturar o acusado que está com sete meses e que saiu da custódia. O repórter dá esse encontro aqui no centro de Teresina, nas profundidades da prefeitura, onde a polícia militar, os policiais da Cordã no policiamento ostensivo motorizado na viatura, conseguiu capturar um acusado de ter tomado o cordão de uma senhora. No momento ele avançou no pescoço da senhora, a polícia foi rápido na ação de capturar esse acusado de ter tomado o cordão da senhora. Nós nos deparamos com uma mulher já pedindo ajuda, que tinha sido roubada por um elemento. De fora das características, nós conseguimos localizar o mesmo. No bolso dele, ele se encontrava esse colar de ouro quebrado, ele usou de agressividade, a vítima está lesionada do pescoço, da brutalidade, o que ele usou para tirar o colar da senhora. E nós conseguimos esse aqui, nós conseguimos trocar troca. Acredito eu que ele já ia vender ou trocar por velas. Ele é conhecido no mundo do crime aqui? É o que está recentemente, saiu agora do presídio. As vítimas deles, principalmente mulheres, mulheres idosos, eles atacam mesmo de 100 dólares. Você saiu da custódia agora? Não, senhor. Passou um tempo lá, mas estou com mais de 7 meses. Quanto mês você saiu de lá? 7 meses, senhor. 7 meses? Você está na condicional? Não, senhor. Qual é o seu nome? Carlos. Carlos. Carlos, mas você ia vender esse cordão hoje? Não, senhor. Não fui para comprar comigo, não. Você queria o cordão, era para comprar droga, ou o que era, no caso aí? Não fui para com nada, senhor. E agora tu quebrou o tal condicional, vai voltar para o presídio de novo. Você puxou a custódia? Mas eu não fui para com nada, senhor. Está aí, o policial está aqui, com cordão de ouro. Está aqui na frente da polícia, desse jeito, não fiz nada. Então está aí, está aí os policiais do primeiro batalhão, da CODAM, mais um flagrante do Repórter 10.